Olá gente, muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia. Não sei quando é que você vai ver esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe ser o corretor do Brasil, né gente? Olha que dia maravilhoso, pôr do sol sensacional, céu azul, dia perfeito. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegre-se nele, diz a palavra de Deus, sabe? As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Toda vez que você acorda, você tem mais uma chance. E a chance hoje é de te mostrar essa casa maravilhosa e você, comprador, clicar no botão e vir conhecer essa casa que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Essa magnífica mansão é aqui no condomínio Enseada, Xangri Lá. Eu quero que você note comigo, eu fiz alguns vídeos de noite. Dá uma olhada como é que ficou essa maravilhosa obra de arte da arquitetura gaúcha. E até hoje. 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 E aí meus caros, gostaram da casa? Que sensacional a casa de noite, né? Eu brinco que o paisagismo da casa é o cabelo dela e a parte de iluminação, o perfume da casa. Essa casa tá bem perfumada, essa casa tá sensacional, né gente? Essa mansão tem 456 metros privada, ela tem um terreno de 460 metros, na beira do lago, 7 suítes, mobiliada, decorada, inclusive decorações, imóveis exclusivos, feitos especialmente pra essa casa. E o detalhe, tá gente? Bem-vindo e seja bem-vindo e seja bem-vinda, meu telespectador, que hoje você vai sentar no sofá e vai ver a mansão tour dela detalhe por detalhe, bem calmo, bem simples, né? Então vamos lá, meu caro. Começa aqui na casa, então, piso porcelanato polido, o piso é 1,20 por 1,20, maravilhoso. Maravilhoso, ué, 1 por 1, deixa eu ver uma coisa aqui, cara, é 1,20 por 1,20 o piso, escada revestida aqui, gente, de quartzo branco, maravilhoso. Aquele lustre ali, ó, da entrada, ó, feito exclusivamente para esta casa, como também esse quadro feito por artista. Esse também aqui foi feito, gente, ó, exclusivo aqui pra casa, essa parte aqui. Olha que legal, vaso de murano, móveis todos em laca branco, gente. A casa é sensacional, só que embaixo, na parte de baixo, nós temos, contando com a parte de fora lá, mais de 300 metros de área de lazer. Olha só, quero te mostrar aqui, a casa tem um lavabo duplo, tá, gente? Tem esse aqui, que pode ser o masculino ou o feminino, né? E tem esse outro lavabo aqui, gente, ó, são dois lavabos. Então, se a sua visita estiver em Apuros, depois da feioada no restaurante, não tem problema, tem dois lavabos aqui na casa, mais sete banheiros. O que você acha? Uma casa com nove banheiros, sete suítes, mais dois lavabos, mais um banheiro de serviço ali fora. Então, não vai ter problema de uso de banheiro, né, gente? Olha só, olha só, deixa eu te mostrar, olha o detalhe desse quadro aqui, gente. Olha que legal, tem umas pedras aqui. Cara, nem vou tocar muito aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Tudo isso fica na casa, a casa vai ser entregue conforme você tá vendo, mobiliada, decorada, rebaixa em gesso. Gente, olha só, aqui o living da casa, sala de estar dela, lareira, a lenha, mó tradicional gaúcho, né? Revestido com mármore ali. Nós temos aqui no rebaixamento em gesso, som, tá, gente? E a marra, um som importado, tá, gente? Maravilhoso. Dá pra controlar pelo seu smartphone, inclusive, tem caixa de som lá na rua, que eu vou te mostrar. É sensacional, gente. Olha só esses sofás aqui, gente, ó, tudo de marca importada. Meu cara, eu acabei esquecendo a marca do sofá, mas aqui tem um detalhe aqui, vamos, vamos, deixa eu ver aqui. Olha só, vamos ver se eu consigo ver. É... Da Felling. Eu vou deixar aqui embaixo os detalhes, tá? Quem conhece, grife, sabe, né, gente? Eu sou apenas um corretor que tento vender o imóvel desse padrão. Olha só. Então, eu vou deixar aqui embaixo. Gente, aqui o living da casa, nós temos um sofá, dois lugares lá. Mais quatro aqui, mais dois, são seis, oito pessoas aqui. Aqui nós temos um espaço de lazer, uma sala de jogos, uma mesa de bilhar. Como toda mansão, não pode faltar uma mesa de bilhar e uma lupa. Cadê a nossa lupa? Vamos ver aqui, tá? Tá lá. Ela tem uma lupa lá, gente, ó. Então, tá lá. Então, a casa tá no páreo. Tem lupa e tem mesa de bilhar, então já era, né, gente? Olha só, então aqui tem... Nós temos... Aqui, gente, olha que legal, gente. Isso aqui é laca, tá, gente? Isso aqui é caríssimo. Olha o detalhe aqui, gente, de ouro. Aqui mais um LED, puxador aqui, ar-condicionado, split aqui em cima. E aqui uns tacos pra você dar aquela tacada certa, ligar pro corretor e vir ver essa casa aqui, né, gente? Olha que linda, gente. Olha que sensacional essa casa. Cara, eu vou dizer pra ti, não sei nem pra onde que eu vou. Se eu vou pra lá, pra cá, se eu vou pro pátio. Que linda essa casa, gente. Essa casa pode ser sua. Casa exclusiva. Porque você, paulista, carioca, porque você, até do outro país, não vem conhecer o nosso Rio Grande aqui. Nós temos imóveis, inclusive, Porto Alegre, Gramado, né? De altíssimo nível. Pra concorrer... Vamos falar a verdade, gente. Essa casa aqui concorre com as casas de Maribu, na Califórnia. Não perde nada. E sem falar que é bem mais barata também, né? E você tá no melhor lugar do mundo. Rio Grande do Sul, meu cara. Praia de Xangri lá. Olha só, a mesa aqui de jantar com dois, quatro, dez lugares. Olha que linda essa mesa. Olha você aqui almoçando com a sua família, vendo o pôr do sol no lago, né? Almoçando no pôr do sol, essa é boa, né? Mas dá pra almoçar no pôr do sol, é só acordar tarde, gente. Olha só que lindo esse lago, maravilhoso. Essa parte aqui fora, gente, ó. Toda essa parte de deck, a piscina, o paisagismo. Tem 170 metros aqui. Há mais ainda que não tá na metragem da casa. Então a casa praticamente tem muito mais que 456 metros. Só precisa ter uma ideia, tá? A área de lazer aqui. Olha só. Então aqui nós chegamos agora na parte melhor da casa. Vamos descer na parte da comida. Uma chopeira maravilhosa. Ó, brinde à vida. Olha só, brinde à vida. Compre a casa, toma chope. Gente, muito espaço aqui na casa. Olha só, vamos abrir os armários na corrida aqui pra você ver. Vamos lá aqui. Olha o tamanho desse gavetão, gente. Olha que maravilhoso. Aqui os controles do... Olha só, gente, ó. O controle do rádio. Um rádio em amarra. Legal, né? Aqui a gente tem mais gavetas, gente, ó. Bastante coisas pra você guardar. Bastante espaço pra você guardar coisas. Aqui nós temos duas venaques, né? Duas cervejeiras. Aliás, uma é cerve... É duas cervejeiras aqui. Né, gente? Olha que maravilhosa essa aqui. Mais espaço lá em cima. Olha lá os armários, gente. Tudo de laca. Olha que maravilhoso. Olha essa cozinha com LED aqui, gente. Cara, que granito lindo esse aqui. Nem sei qual é o nome desse aqui. Uma torneira Manu Comando de água quente e fria. Linda essa torneira. Aqui, olha só que legal esses dois vasos aqui, gente. E você tem muito espaço aqui, ó. Pra você trabalhar. Muito espaço mesmo. Mais gavetas aqui, gente. Tudo de laca também. Olha só que linda. Mais aqui e mais lá. Aqui é a churrasqueira, gente, ó. Nós temos uma churrasqueira elétrica. Temos uma bifeteira gás aqui também. Aqui é a nossa... Vamos ver se é a nossa paella aqui. Nossa grelha já tá aqui. E aqui, olha o churrasco, gente, ó. Só gira aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ah, eu tenho que ligar aqui no botão, ó. Girando. Maravilhoso, né? Essa churrasqueira tem um detalhe, assim, que não é muito bom. Não aceita carne segunda, tá, gente? Só carne primeira. Olha só. Deixa eu te mostrar o pátio. Vamos abrir aqui. Quero te mostrar aqui, gente, ó. A parte... Uma das partes, né? Pra mim, as partes mais top da casa tem que ser a parte de gourmet, a parte da suíte e os fundos da casa. Os fundos da casa, pra mim, na minha opinião, é a melhor parte da casa. O que vocês acham? Olha só, gente. Me diz uma coisa. Olha que tranquilidade. Olha que paz isso daqui. Vai dizer pra mim. Nem parece que você tá no Brasil, né? Olha só. Eu vou até fazer aqui aquele vídeo baseado em fatos reais, sabe? Então, o corretor senta aqui. Você se imagina sentado aqui. E olha a vista que você vai ter. Seu filho tá ali, surtando de um banho. Seu marido tá fazendo churrasco. Você, minha patroa, né? Tá sentado aqui, olhando o pôr do sol no lago, num dos condomínios mais lindos e charmosos do Rio Grande do Sul, gente. Cara, que casa sensacional, gente. Eu fiz um vídeo aqui nos fundos dela à noite. Dá uma olhada como ficou. Não sei se eu vou conseguir passar aqui, mas dá uma olhada aí. Linda, né? Maravilhosa, né? Eu falo que as luzes são o perfume da casa. Então, essa casa tá perfumadinha, gente. esperando você, meu caro amigo. Que presente maravilhoso pra sua esposa. Diz pra mim, ela merece ou não merece esse presente? Hã? A mulher, cara, que lava tuas roupas merece um presente desse tranquilo, né? Vamos dizer. A que faz comida pra ti. Vai dizer. Ah, não é que curte teus filhos. Então, meu cara, olha só. Se você tem condição, se você tem interesse, chama o corretor. porque os momentos melhores da vida a gente vai viver com quem a gente ama, sabe? Não é... Como é que eu vou dizer? Não tô forçando nada, sabe? Mas quando a gente chegar no final da nossa vida, tudo isso que você tá vendo, toda essa casa, tudo isso, é passageiro. Vai passar, tá acabando. No final da nossa vida, nós não vamos nos culpar por ter dito por que eu não comprei aquela casa? Por que eu não fiz aquele negócio? Não, nós vamos ter um desejo no coração de dizer que... Por que eu não fiquei mais tempo com quem eu amava? Por que eu não dediquei mais tempo com meus filhos? Por que eu não passeei mais com a minha família? Sabe? Tudo isso passa. Se você tem condição, então, meu cara, né? Desacelere um pouco e vem curtir o que é o melhor da vida. Não é comprar imóveis, não é vender imóveis, não é morar na mansão, mas é estar com quem você ama e essa casa tem tudo que você precisa. Cara, tem sete suítes, dá pra você convidar, dá pra você comprar até com seu irmão e o proprietário, ele negocia o valor, se é o caso, parcela, trabalha na safra, não tem problema, né? É acessível. gente, aqui, eu entrei na segunda parte da casa, aqui, da cozinha, que é uma cozinha de apoio, tá? Uma cozinha de serviço. Ela tem duas portas que fecham aquela parte, aquela parte aqui, são de laca também, olha que maravilhosa. Aperta o start aí, olha só. Olha, gente, que top, top, as taças aqui, gente, pra você guardar aquela taça que você ganhou da sua sogra, aquela taça de cristal, sabe? Aquela que você não usa pra nada, só pra deixar poeira linda aqui, nessa cristaleira. Olha só, vamos voltar aqui, gente, aqui é uma cozinha de apoio, tem mais armários aqui, olha que lindos esses armários, gente, tudo de vidro, detalhe de alumínio aqui, gente, olha só, de alumínio, olha que lindo isso aqui, aqui a gente tem mais umas decoraçãozinhas, olha que top, pode dizer pra mim, deu até medo de fazer comida aqui e sujar tudo, mais um fogão, gogitó, exaustor aqui, outra torneira, mano comando, nossa torre quente, forno, micro, duas geladeiras, cara, geladeira inverter, com freezer aí embaixo, gente, olha que lindo, né? A minha esposa comprou uma dessa aqui, ela me matou do coração com preço, mas são boas geladeiras, o cara, o cara se acostumar, o freezer vai embaixo, é uma loucura, mas são top demais essas geladeiras aqui, gente, o corretor tá no caminho certo, já tem aqui uma geladeira de rico, tem mais porta pra cá, meu Deus do céu, vamos lá conhecer, só ligar a sua luz aqui, gente, aqui, aqui a área de serviço, aqui a gente tem as máquinas, a gente tá tudo aqui, os junkers, tudo aqui atrás, mais uma, aqui uma lava-roupa, armários, torneira, e aqui um quarto de serviço, né? Um dormitório de serviço também, né? Se você quer trazer a sua sogra pra trabalhar, coitada das vó, cara, fico cuidando das crianças enquanto as mães ficam na casa das vizinhas, vai dizer pra mim se não é verdade, as vó que sofre, né? Essas vó, essas vó são umas bênçãos, né? Ô vó, aqui não tem quarto pra você embaixo, meu vó, mas não te preocupe que tem um elevador, vó, pra você ficar brincando de passear no elevador com o seu netinho, vem cá que eu vou te mostrar, vamos lá ver, a casa tem elevador, meu cara, ela não tem suíte terra, gente, ela tem elevador e sete suítes em cima, sete suítes em cima, ó, aqui tá o elevador, ele tá desligado? Não, tá ligado, gente, ó, olha que lindo, como eu quero te mostrar um detalhe na escada, nós vamos de escada, tá bom? Olha só que linda essa escada, gente, vamos subir então pra parte de cima aqui da casa, vamos lá? Conta pra mim, você, investidor, construtor, que tem um imóvel desse padrão e quer que ele apareça no canal, tanto em Porto Alegre, tanto na Serra, em Gramado, Canela, qualquer lugar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qualquer lugar da região sul, chame a gente aí, a gente pode combinar de estar mostrando o seu imóvel aqui, tá bom? Olha só, gente, primeira suíte, olha o detalhe aqui na entrada, gente, cara, como o proprietário me falou, é difícil tu achar uma parede que não tem papel de parede, casa, né, rica em detalhe, dá uma olhada nesse banheiro, bacana, aqui a gente tem um bloco de vidro, aqui tem um detalhe que eu quero te mostrar, vem cá, vamos entrar num bloco aqui, olha só, aqui tem uma janela e atrás da janela tem um brise, e essa janela aqui, gente, tanto que ela abre assim, como também ela só abre a parte de cima, ó, e fica aquele brise ali, são duas janelas, que faz, inclusive tem tela de mosqueteira aqui também, inclusive que faz o brise, né, faz passar, então, aqui pra dentro do quarto, pra dentro do banheiro, do quarto também, vamos ver o quarto, aquele ventinho, por isso o nome brise, quem tá dentro, vê assim, tudo riscadinho, quem tá fora não enxerga nada, é lindo, né, maravilhoso, né, olha o detalhe, gente, do MDF aqui, olha o detalhe do papel de parede, cada detalhe dessa casa, a gente foi friamente, pensado em você, querido comprador, aqui um guarda-roupa, três portas, espelhado, lindo, guarda-roupa, a cabeceira da cama ali, gente, MDF, espelho e LED, então eu vou ligar o LED aqui pra você ver, acabei me esquecendo de ligar aqui, vamos ver, cara, tem tanto botão essa casa aqui, aí, olha que lindo, ó, lindo, né, e aqui, meu cara, vem cá, aqui que eu te falo, ó, aqui nós temos praticamente três janelas, temos janela de PVC, que tem o vidro, a tela mosqueteira, que tá ali do lado, e mais a janela do brise, tá, que é essa madeira aqui que eu vou te mostrar, ó, porque é brise, tá, olha só o detalhe, gente, ó, mais ou menos um centímetro, ó, passa um dedo, tá fechado, quem vê de fora não olha pra cá, mas você enxerga pra lá, e se você quiser pegar e abrir, olha que linda, abre-se toda ela aqui, gente, olha só, e na volta da casa, aqui em cima, no terraço, nós temos um canteirinho com paisagismo, com irrigação automatizada, gente, por, por, ela é programada assim, né, tem um tempo certo, pode dizer que não é top, gente, essa mansão aqui, vamos dizer pra você, foi a mansão que foi tirada do papel, daquele desenho, sabe, que você não acredita que vai ficar assim, e ficou melhor que aquele desenho, gente, aí esse quarto tem aqui, duas camas de solteiro, né, cabeceira, guarda-roupa, três portas, televisor tá aqui, também, papel de parede, em tudo que é lugar, ar-condicionado, primeira suíte, faltam mais seis, segunda suíte, casal, linda, maravilhosa, televisor tá ali, também tem brise aqui, aqui nós temos um guarda-roupa, duas portas, lindo, maravilhoso, aqui nós temos mais um home office, para você colocar o seu notebook aqui, trabalhar em casa, no seu quarto, aqui tem um botãozinho que eu já apertei, eu aperto aqui o botão mesmo, ó, apertei, ligou o LED aqui, papel de parede aqui também, e aqui o banheiro, gente, esse aqui eu esqueci de ligar a luz, olha só, o banheiro aqui, a gente dá a segunda suíte, também o mesmo sistema de janela também ali, PVC, brise, e tela mosqueteira, também gente, lindo, linda a segunda suíte, agora vamos conhecer, a terceira suíte, olha que quadro diferente gente, esse quadro foi feito exclusivo para aí, eu vou deixar aqui embaixo, o nome do artista que fez aquele quadro, não foi, Leonardo da Vinci, nem Van Gogh, mas foi, alguém bem famoso, com certeza, uma tela dessa, não é barata, ó, o elevador sai aqui gente, ó, no meio de três suítes, tá, essa aqui é a terceira suíte aqui de cima, na verdade só tem suíte aqui em cima, terceira suíte, aqui em cima o piso é todo laminado, tá gente, dá para você caminhar descalço, e tem aquecimento nos banheiros, aqui uma, são duas camas de solteiro, LED para tudo, que é lado aqui também, espelho, olha só que legal isso aqui, será que isso aqui é armário gente, é armário, olha, olha que louco gente, olha que top isso aqui, olha que louco, louco sou eu, abrindo tudo né, louco sou eu, abrindo tudo, deixa eu fechar isso aqui direitinho, fechar direitinho o armário da sua, da sua casa né gente, espelho, olha tem até um carro antigo aqui gente, olha tem uma malambreira, como é que fala o nome disso aqui, sabe o nome? Fala aí, gente, que casa linda, aqui a gente tem então, guarda roupa, duas portas espelhado, aqui o banheiro da terceira suíte, olha só que lindo, lindo banheiro da terceira suíte, quarto sobrano, torreira mano comando, já com o box também de vidro, a janela PVC nicho, terceira suíte ok, vamos lá, olha que linda gente, linda né, olha só, aqui a gente tem um corredor, até no corredor, você tem uma ideia, papel de parede meu cara, olha o detalhe, quadros, quadros, papel de parede, no corredor meu cara, olha que linda essa casa, agora sim, quarta suíte, seja bem vindo, a quarta suíte, aqui a gente tem uma cama de casal, quer dizer, duas camas de solteiro, gente, olha que lindo isso aqui, LED, espelho, espelho com LED, que maravilhoso isso aqui gente, só eu para deixar feio esse lugar aqui, esse espelho aqui, é sensacional essa casa meu cara, olha só, guarda roupa duas portas, gigantesco, papel de parede, ar condicionado, aqui a gente tem, o banheiro gente, da nossa quarta suíte, linda, maravilhosa, olha só o detalhe gente, isso aqui, é o aquecedor do piso, banheiros aquecidos, tá bom, tomou aquele banho, piso quentinho, entendeu, aí você já pode sair do banheiro com a meia, não precisa, tá pisando de pé frio, no chão, né, apesar que não faz tanto frio aqui na praia, como na serra, bem-vindo a quinta suíte, acabamos de entrar, aqui é o banheiro dela, um box já também, um led, essa aqui tem uma ventilação mecânica, aqui atrás gente, tem um guarda roupa, duas portas, vamos dar uma olhada, você tá com tempo aí? ó, se você ver o vídeo até o final, cara, você é muito abençoado, o vídeo tá ficando grande, mas vamos lá, olha só, aqui nós temos duas camas de solteiro também, mais um painel lindo de MDF, um ripado gente, olha que lindo isso aqui gente, esse quarto tem algo diferente, eu quero te mostrar, papel de parede, led, led de toda a volta, olha as camas aqui gente, que linda, prontinhas, colchas aqui, maravilhosas né, olha só, aqui nós temos uma sacada gente, olha só que lindo, deixa eu te mostrar, vem cá, você abre tudo aqui, entra a venda de tudo que é lado na casa, e tem um vidro aqui gente, olha que é proteção, para a sua criança, seu netinho, para o seu pet, eu quero te mostrar na verdade, o detalhe aqui do jardim gente, ali é um termostato, no caso, que marca a hora certinha, e começa a molhar todo o jardim aqui em cima, e a ideia, é fazer com que, não esqueci o nome, dessa planta, essa planta avance, na fachada de concreto da casa, quebrando, aquele negócio, de concreto aparente, dando um charme, para o concreto aparente, na verdade né, fica maravilhosa, fica maravilhosa, essa casa aí cara, você tem que conhecer, essa casa aqui cara, é uma das casas, mais incríveis, que eu já filmei, vale a pena, você vem conhecer, ar-condicionado, essa aqui é a suíte máster, que eu vou te mostrar daqui um pouquinho, estamos quase lá, olha só gente, uma bela cama de casal, essa é a nossa sexta suíte, o televisor está ali, guarda roupa aqui tem bastante, tem dois, quatro portas aqui, duas espelhadas, sensacional essa casa, aqui também tem, agora você botar o notebook, tem a gaveta aqui também, vamos abrir aqui uma gaveta, vamos ver como é que é, vamos abrir a gavetinha, ó que legal, para guardar suas joias, minha querida amiga, aqui também tem mais um baúzinho, para você guardar suas joias, ó, linda né, televisor, aqui a cabeceira já é estofada, ali atrás MDF, papel de parede, e essa aqui tem uma vista sensacional, para o lado gente, olha só, linda né, vou abrir um pouquinho aqui, uma tela mosqueteira, a gente tem aqui também, olha a sacada aqui gente, olha a paz, olha a tranquilidade, olha os passarinhos cantando, vou deixar aberto aqui, olha só gente, vem cá, aqui é o banheiro então, dessa quinta suíte gente, banheiro também com aquecedor, todo banheiro tem aquecimento, tá bom, lembrando que a casa tem 456 metros, terreno tem quase 500, mobiliado, decorada, com móveis, e decorações exclusivas da casa, você só vai vir nessa casa, e agora sim, vamos conhecer a suíte principal, então seja muito bem-vindo, e muito bem-vinda, minha querida amiga, meu querido amigo, telespectador, entramos no seu close, olha que maravilhoso, aqui tem um close para ele, para ela, tem um close para o casal, e você já pode ficar pensando, que o marido ocupa mais espaço, ou menos espaço, tem igualzinho para todo mundo aqui, gente, nós temos aqui, tanto aqui, igualzinho, olha só gente, o LED aqui na frente, isso aqui também é laca, gente, maravilhoso, e olha só, já pensou você estar aqui, botando aquele look maravilhoso, olhando para o lago, não é demais, gente, olha só, já está aqui, preparando, preparando aquele look maravilhoso, para a festa de final de ano, aquele vestido branco, top, sabe, e você está curtindo a paisagem, ao mesmo tempo, isso é sensacional, gente, é muito top isso aqui, espelho, toda a volta aqui, gente, aqui a gente tem mais um detalhe, gente, olha só, no meio dos espelhos, vamos abrir comigo aqui, olha que lindo, seu banheiro, com banheira de hidromassagem, meu caro, eu até nem liguei a luz, vamos ligar essa luz comigo aqui, olha que lindo, gente, olha que maravilhoso isso aqui, não é sensacional, nem te mostrei o quarto ainda, gente, mas olha só, top, né, muito top, espelho, inclusive, eu acho que esse espelho aqui tem LED, não, acho que não é LED, é o LED do espelho, gente, olha que lindo, maravilhoso, né, aqui a banheira, então, hidromassagem, a banheira tem uma janela, com brise também, como eu expliquei anteriormente, lindo, né, maravilhoso, mas o que é mais top aqui, gente, é você estar deitado aqui, contemplando essa vista, não é sensacional, olha só, gente, imagina a vista que você vai ter deitado, você está deitado aqui, olhando televisão lá, a televisão está lá em cima, para não tirar a sua vista aqui, gente, da paisagem, olha só que lindo isso aqui, gente, aqui é só, aqui no Enseado, você pode comprar uma casa com uma vista dessa para o lago, sensacional, né, gente, olha só, está tudo aberto aqui, deixei aberto aqui, gente, que dia, que tarde maravilhosa, não tem nem vento, gente, nem dá vontade de acabar esse vídeo, olha só, a piscina até já ligou, gente, olha só que aguinha verde sensacional, olha o terraço que nós temos aqui, meu cara, essa é a sua suíte principal, essa é a sua casa, e esse que eu vos falo é seu corretor, não é? Vai dizer para mim, não é seu corretor do coração, olha só, cama de casal, aqui nós temos, gente, a cabeceira estofada, olha que linda, macia, sinta-se acariciado por gatos, maravilhosa, gente, linda, ó, tem uns botões que eu não apertei aqui, deixa eu apertar, vamos ver o que acontece, vou apertar tudo, é a chave hotel, só desliga lá, gente, essa casa está à venda, está 9 milhões, 750 mil reais, ele estuda, com certeza, negociar, com certeza, estuda um imóvel aqui, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, quero te agradecer de coração, obrigado mesmo, tá, se você viu até o final, você é uma benção demais, você, que seja muito abençoado e agraciado por mim, só por assistir, que Deus te dê sabedoria, para você ganhar muito dinheiro, ter condições, e você possa comprar uma casa, talvez, não comigo, mas compre a casa dos seus sonhos, que você sonha com a sua família, e viva momentos com a sua família, inesquecíveis, momentos que, o dinheiro não pode comprar, o imóvel não pode satisfazer, né, mas que você viva, para eles, viva para os outros, né, o melhor que tem a sua vida, é servir, quando você ganha o dinheiro sozinho, é bom, mas não tem graça, mas quando você ganha, consegue repartir com os outros, além de você ficar feliz, você faz outras famílias felizes, muito obrigado de coração, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, gente, um abraço, do seu amigo, corretor, da praia, até mais gente, tchau, Tchau,